Mitos, hoje nós temos transformações de flopa, mas é diferente É diferente porque os flopas viraram pessoas, Dudu Calma, flopa killer Eu sou o flopa killer e eu posso correr atrás de você Porque eu tenho minhas perninhas Olha só, tem um mundo de FNAF aqui que precisa de 25 flopas desbloqueadas Então a gente precisa entrar na casa e encontrar flopas para desbloquear, Dudu Entra na minha casa, eu sou o dono desse lar Tá, agora eu não sou mais o único dono desse lar, porque você também é flopa, né? Já entendi, tá? Chefe flopa, eu irei trabalhar em sua casa, eu irei fazer sua comida Ok, por favor, faça para mim Eu quero comer uma lasanha de ração de gato, por favor Ok Aqui está, senhor Senhor chefe, me siga, eu tenho uma coisa para o senhor O senhor vai virar uma nova pessoa daqui em diante Um cocô Eu trollei você Não Não, agora eu quero ser gamer, eu desisto dessa vida de homem trabalhador A vida de flopa gamer é melhor, isso Tchau para você Eu sou vândalo, eu pulei a sua Cadê você, vândalo? Eu sei O quê? Tem um flopa impostor na minha janela Essa já daí, seu impostor Você será chutado para fora da minha janela Não, espera, ele tem uma faca Oh, não Não, não tem uma faca Eu não tenho uma faca, eu só queria ser teu amigo Espera, ele queria ser meu amigo? Agora já era, você deveria ter falado antes Mas eu nem te cortei Cortou meu coração quando não olhou para mim Ah, tchau para você também Não, está tudo pegando fogo aqui A gente precisa entrar para ajudar Entra aqui, a gente precisa ajudar eles Eles, eu acho que é eles, né? Deve ter flopas precisando de ajuda aqui dentro Tem um flopa muito da hora Distorcido Ele é mítico Tá, tudo bem Ele é meio estranho Mas o que importa é que a gente ajudou ele, né? Eu sou ex-flopa distorcido Ai, ai, ai Roubei tua piada Ex-flop Qual que você é? Ex-flop 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 Ah, tá Tem uma escada, deve ter alguma coisa aqui em cima Eu ia dizer que eu não acredito Que só tem uma transformação na casa inteira Não tem um flopa de fogo ou algo do tipo? Pois é, acho que a gente poderia ir num fogo desse e pegar o flopa de fogo Ô, dono do jogo, adiciona o flopa de fogo pra gente Nunca te pedi nada É flopa? Não, é flopa? É dono do jogo É que você ia ficar legal Nossa, tem um flopa animatronic muito doido que dá pra gente pegar A gente precisa pegar ele, então Aqui tem um O quê? Boa Nada Nada, nada É o flopa, malvado Eu falei nada Para, Dudu Você vai pegar antes do que eu, Dudu Ai, Dudu Tá, agora eu também tô preparado Tchiquim, tchiquim, tchiquim Você tá comprando alguma coisa? Não, eu tava passando a faca em você Tchiquim, tchiquim, tchiquim Você tá falando galinha ainda, né? Isso, galinha Sobe aqui na escadinha Eu vou subir do modo raiz mesmo, ó Raiz? Você virou uma árvore É, subi É, subi Eu vou subir pela escadinha mesmo Eu sou um construtor Tchiquim, tchiquim Cara, nós estamos aqui para trabalhar Pois as obras não podem parar A gente precisa continuar construindo Arrimar Um Brasil melhor Vamos, amigo, vamos trabalhar Tchiquim, tchiquim Eu vou trabalhar aqui em cima Se tiver alguma coisa para me pegar É, tem nada E no último? Ah não, nem no último não tem nada Você tá falando sério Que é uma transformação para cada obra que tem na cidade Hotel de gato Você viu que tem alguma coisa em cima da placa? Tem mesmo Vamos subir Assim é a escada Eu tenho um desafio para os mitos De deixar o like no vídeo Antes do Dudu pegar essa transformação Eu já peguei Ô mitos, vocês conseguiram? Fala para mim que vocês conseguiram Ah, eu acho que vocês conseguiram Porque tem mito que deixa o like Só de entrar no vídeo É tão legal A gente entra no vídeo Deixa o like E confere se tá inscrito no canal, né? Porque às vezes o YouTube tira a inscrição Não sei porquê Obrigado, galera Quem é inscrito no canal Deus abençoe mesmo Ajuda muito Vamos lá, senhor O senhor vai querer um quarto? Não, mano Eu acreditei que era um NPC parado Você acreditou? Eu falei Será que se eu encostar nesse boneco Eu vou pegar uma transformação? Meu Deus Eu nem me toquei Só a hora que você falou que eu fui perceber Não tem nada aqui? Eles estão mudando Fechados Eita Ah não Você tá falando sério Aqui no hotel inteiro Não tem nada, Dudu Tem nada? Cadê as transformações desse lugar? Isso tá me dando medo Aqui é o clope executivo Não, pai Imagina se eu tivesse com essa skin Falando contigo Nossa Ia dar muito bom, né? Oi, senhor Eu gostaria de um quarto para... Oi, senhor Dá pra voltar aqui Que eu tô falando contigo? Não Adeus Eu já fiz os meus negócios E já garanti minha vida Agora eu não quero mais trabalhar nesse lugar Ah, tá ok, então Eu vou nadar aqui E ficar de boa aqui na água Mas você não tá fazendo nada Sabe o que eu achei aqui? Sabe o que eu achei aqui? Nada Não, eu achei água Não ia dizer nada Mas você estragou minha piada Agora a gente tem uma casinha tipo celeiro Provavelmente vai ter coisa aí também pra gente Não, não tem nada não, pai Não tem nada? Então tá bom Eu vou lá pra dentro da casa Porque lá deve ter Beleza? Beleza, beleza Tem comida de bicho? Como eu sei ter comida de bicho Se não tem nenhum bicho? Quem que é o maluco Que coloca comida de bicho Num lugar que não tem bicho? Eu sou um samurai muito doido Samurai? Oi, seu samurai Espera Eu sou um bicho babão azul Comendo Não, não, não Para que me bater, faz favor Ai, tá doendo Você não teria coragem de atacar O flopa malvadão do mal Não mesmo, tchau Onde você foi, vizinho? Nossa, eu vim aqui também Cadê ele, gente? Alguém sabe de onde que ele tá? Eu sou o flopa Hang, eu sou teu fã Me dá um autógrafo A gente pode fazer uma dupla de malvadões Espera Olha pra mim, Hug Nós podemos fazer A me... Cadê ele? Eu morri Não, Hug E agora, senhor laranjinha Estão faltando duas transformações Para nós terminarmos esta cidade Oi, Pig Meu Deus Hoje é um dia muito especial Eu encontrei a Pig E o Hug E o Hug no mesmo dia Eu posso ser sua irmã? Não, porque eu irei morrer daqui a pouco E você não irá aguentar tamanha dor Eu estou morrendo Não, Pig Não faça isso Eu irei virar uma anginha Não, fica, amiga Nós podemos ser grandes amigas Me dá a sua mão Não, eu já morri Adeus Não Jurema, por que você fez isso? E assim se acaba a dramática A história da Pig Que virou um antigo Não, Pig Volte, amiga